Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar de novo aqui, eu acho que dessa vez agora vai, tinha uma aluna falando que estava sem som e aí eu fui, acabei derrubando a transmissão e começando de novo, então bora simbora, bora entrar que a gente vai falar sobre o simulado de informativos do STJ e do STF que nós mandamos lá no nosso grupo de WhatsApp, a professora a Rayana acabou de entrar aqui pelo Jus21, mandou aqui uma solicitação, hoje ela foi ligera Entrando aí galera, vamos chegando, vocês que são do nosso grupo, cadê? Cadê a Rai, não entrou não? Acabou de entrar, boa noite professora, tudo bom? Boa noite chefe! Vamos embora, vocês que são do nosso grupo de WhatsApp aí, vai chegando, vai acenando, vai dando oi, vai dando ok para a gente saber que vocês estão por aqui. Bom galera, deixa eu explicar a vocês para quem está caindo de paraquedas, para quem não é do nosso grupo do WhatsApp. Ontem nós fizemos uma live aqui para vocês falando sobre a importância de ter uma técnica específica de estudar para informativo, estudar por informativos para quem está focado nos concursos de carreiras policiais, principalmente delegado, delegado de Minas Gerais, delegado da PC Ceará. Inclusive eu falei, na live que eu acabei derrubando, que o excelentíssimo senhor governador Almano, ele se manifestou hoje em vídeo sobre o concurso da PC Ceará. A nossa professora Rayana pegou o vídeo, a gente já mandou lá no grupo do WhatsApp. E agora às 18 horas, vulgarmente conhecido como 6 horas da noite, a Ray mandou um simulado lá para o pessoal do grupo. Um simulado baseado só em informativos, envolvendo lei de drogas, lei Maria da Penha, aplicação das penas, controle de constitucionalidade, segurança pública, produção de provas, prisões, crimes de trânsito, serviços públicos, crime contra a dignidade sexual e crimes patrimoniais. Inclusive um dos melhores simulados que a equipe da Rayana já produziu aqui nos últimos tempos, aqui no Jus 21. E nós pedimos que o pessoal fizesse o simulado. O simulado, ele é todo baseado em informativo. Você não consegue responder o simulado se você não conhecer os informativos. E aí a gente deu duas horas, de 18 às 20, para a galera fazer o simulado. E nós vamos chegar aqui para comentar algumas questões. Eu vou falar de uma parte e a Rayana vai falar de outra. Lembrando que ao final da nossa transmissão, quando terminar a transmissão aqui, nós vamos, a Rayana vai lá no grupo do WhatsApp e vai mandar os comentários. São quase 30 páginas de comentários que a gente estava realizando aqui. Ela vai mandar a resposta, o comentário, qual informativo caiu e ainda as dicas. Vai ser uma pequena morte, uma pequena parte do nosso curso de informativos que foi lançado hoje no Jus 21. Deixa eu ver se eu consigo aqui, inclusive, espelhar a tela. Eu não consigo espelhar a tela não quando está com dois, senão eu ia mostrar para vocês aí o nosso produto de informativos. Então vamos lá, vamos começar. Bote os informativos em cima da bancada. Bote o simulado, desculpe, em cima da bancada aí. Vocês viram, pessoal, que nós começamos falando muito aí no simulado sobre questão envolvendo drogas, certo? Por quê? Porque um dos temas mais palpitantes do momento diz respeito à lei de drogas, diz respeito à lei 11.343, até porque nós tivemos decisão do STF. muita gente acha que a decisão do STF foi só sobre a maconha e isso não é verdade. Teve decisão sobre resquício de cocaína em balança de precisão, teve decisão sobre possibilidade ou não de ingresso em domicílio, sobre prisão em flagrante. Teve muita, mas muita decisão mesmo de STJ e de STF conversando sobre a lei de drogas nos últimos dois anos. Inclusive, já fica a dica, sei que vai fazer prova de Minas Gerais, sei que vai fazer prova do Ceará, a probabilidade de cair uma questão sobre lei de drogas é gigante e se cair a resposta não vai estar na lei, a resposta vai estar nesses informativos. Então deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, por exemplo, para a questão de número, cadê? Para a questão de número 3. A questão de número 3 do simulado de vocês diz assim, o fato de ter sido encontrado resquício de droga na balança de precisão do acusado não é suficiente para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Isso está correto, isso está verdadeiro, e isso foi tema do informativo de um julgado bem recente do STJ, mais especificamente da quinta turma do STJ. Isso é um julgado agora do mês 6, tá? Ele foi ali do períodozinho do São João, se eu não me engano, 24 de 6 de 2024. E o STJ entendeu que o fato de você encontrar uma balança de precisão com resquícios de droga, se eu não me engano, no julgado a droga era até cocaína, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas. O julgado diz que você não tem como afirmar que aquela droga, que aquele resquício de droga que foi encontrado na balança, está ligado efetivamente à prática do crime de tráfico. Logo, não seria possível comprovar a materialidade do delito. Então, para quem está com o simulado em mãos, essa terceira questão que diz o fato de ter sido encontrado resquício de droga na balança de precisão não é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, isso é uma questão verdadeira. E aí, repara, vê a importância de você ter os informativos catalogados. Onde é que você acha essa informação na letra da lei? Em canto nenhum. Você pode saber o artigo 33 da lei de drogas decorado e você não vai encontrar essa informação. Onde é que você vai encontrar essa informação na doutrina comum? Não vai. Até porque os livros, eles são editados uma vez por ano e esse julgado é de agora. A galera que está fazendo a prova de Minas Gerais, ele leu esse julgado no final do mês de junho, começo do mês de julho. Nós estamos no iníciozinho de setembro. Então, a gente está falando de coisa que tem menos de três meses dentro da jurisprudência. Então, daí você imagina a relevância de você estar atento a esses informativos e saber estudar esses informativos. Se hoje fosse a prova de Minas Gerais e caísse uma questão dessa, muita gente ia errar. Porque a gente está tratando de um tema muito recente. Já que a gente está falando de lei de drogas aqui, deixa eu chamar a atenção de vocês, por exemplo, para a questão de número um. A questão de número um do simulado de vocês diz assim. Comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância canapsativa, sem prejuízo do reconhecimento da iniciativa extra penal da conduta, com apreensão de droga e aplicação de sanção de advertência sobre os efeitos dela e medida socioeducativa de comparecimento a programa ou curso. Está errado. Mas, Giovanni, a letra da lei, artigo 28 da lei de drogas, está errado. Por quê? Porque nós tivemos agora, no mês de junho, decisão de sessão plenária com repercussão geral no STF, relatado, inclusive, eu me lembro pelo excelentíssimo senhor ministro Mar Mendes, a tese original era dele, dizendo que nesse caso não tem mais infração penal. É ilícito de natureza administrativo. Se você for pela letra da lei, nessa questão você erra. Você marcaria verdadeiro. Então, nessa primeira questão, gabarito é falso. E aí nós trouxemos várias questões recentes sobre lei de drogas, batendo base baseada, vamos dizer assim, nesses informativos. E aí, Rai, eu queria jogar a bola para você. No material que você preparou desse simulado, que você vai disponibilizar para os meninos no grupo do WhatsApp daqui a pouco, quando terminar a transmissão, você teve o cuidado de fazer a mesma coisa que você faz no nosso produto de informativos, né? Nesse estudo direcionado de informativos, que é um produto que nós lançamos hoje, que está no site do Jus21 já, está disponível, mas que quando terminar a transmissão eu vou dar uma oportunidade para quem está no nosso grupo do WhatsApp, adquire ele bem mais barato. Lembrando que todas as pessoas que adquirirem o nosso curso de delegado prêmio, certo? O delegado prêmio que são três meses de mentoria e 12 meses de acesso ao curso, que você vai se preparar para todos os cursos, os concursos que vão aparecer, Minas Gerais, Ceará, a Piauí, vai receber inteiramente grátis o acompanhamento dos informativos, as oito semanas de preparação, todos os simulados semanais desse produto informativo e eu também dei ontem um presente, o meu curso de Direito Penal, a minha isolada de Fundamentos do Direito Penal. Então, a galera que já adquiriu o curso Delta Prêmio aqui no Jus21 ou que vai adquirir, quem quiser adquirir, quando terminar aqui eu vou lá no grupo e vou mandar um link com desconto também, já sabe que vai receber esse produto de informativos. Mas voltando ao que eu estava falando, a professora Rayana, no material que vai mandar lá para vocês, ela teve a preocupação de fazer exatamente como ela faz no produto. Depois que você treina as questões e depois que você vê as respostas baseadas nos informativos, nós conseguimos fazer um apurado dos informativos, inclusive uma comparação do que era e do que deixa de ser. Então, Rayana, eu te pergunto, em relação a essa questão das drogas para consumo pessoal, já dá para traçar um paralelo entre o que era e o que passou a ser agora? O que você tem para dizer? Dá, dá para traçar um paralelo. E uma coisa que eu queria destacar, que muita gente estuda é o que, é como. Primeira coisa, todo mundo quer decorar o artigo 33 da lei 11.343. Jóia, todo mundo vai lá para decorar os verbos. Chega no artigo 28, todo mundo vai para a lei de drogas, quer decorar o artigo 28. Chega na sua prova, seja objetiva, seja na discursiva, tem lá de acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do STJ. Não pergunta de acordo com a literalidade da lei. Primeiro ponto, o que é que você tem que fazer? Saber interpretar a questão. A questão está lhe pedindo com base em quê? No STJ, no STF, na Constituição, a gente tem o tráfico lá na Constituição, na questão dos mandamentos constitucionais de criminalização. E eu tenho que ver o quê? Qual é o dispositivo normativo que fala aquele julgado? Então, organizar o raciocínio é muito importante. E organizar o raciocínio com base nos julgados atuais é extremamente, é o que eu sempre digo, é a importância pro max. Por quê? Às vezes o aluno vai ler uma questão de tráfico à luz do artigo 28. Eu coloquei para vocês aí no simulado uma pegadinha, certo? Tem várias pegadinhas lá. Eu pensei com a cabeça de examinador. Primeiro, por quê? Todo mundo quer decorar os verbos do artigo 33. Na questão especificamente, na segunda, na questão 2, nós não temos todos os verbos do artigo 33. Primeira dica é essa. Segunda, quando eu falo da questão terceira e quando vem aquele monte de verbo, todo mundo direciona o olhar para o artigo 33 e esquece do 28 e do julgado. O julgado, ele não está falando do artigo 33, ele está falando do consumo pessoal. Então, o que é que eu deixo de alerta? Você precisa entender quais são os verbos que o julgado está cobrando, quem é que está falando aquele julgado ali, STF, STJ, Constituição, é a legislação. E segundo, você vai olhar ali se tem data, tá? Você vai olhar, tem data, tem a data do fato, o local do fato, se apeguem aos detalhes da questão. Então, se for à luz da jurisprudência atual, o CESP, ele, o SEBRASP e a FGV, eles colocam muito a expressão, a luz da jurisprudência atual. Então, esses julgados e os verbos específicos relacionados a eles, do artigo 28, você tem que saber quais são esses verbos e o nosso simulado comentado tem. E sem querer te atrapalhar, já atrapalhando, Raio, é importante também você saber como era e como ficou, porque às vezes você pega questões que fazem referência a condutas praticadas antes da mudança da jurisprudência. Por exemplo, eu imprimi aqui só para dar um exemplo. No nosso material, isso aqui é o que vai ser distribuído gratuitamente pelos alunos que fizeram o simulado no grupo do WhatsApp. Mas isso aqui se replica em todo o material de informativos. Você vê que a gente faz, com base nos informativos analisados, a comparação do que era e do que passou a ser. Então, por exemplo, antigamente o consumo de droga era ilícito penal, agora já é ilícito administrativo. Antigamente gerava reincidência, agora não gera mais. Antigamente gerava antecedente, agora não gera mais. Essa tabela comparativa do que mudou a luz dos informativos, ela é muito importante para você fixar tudo que você viu nos informativos, não é isso, Raio? É, exatamente isso. E lá na tabela eu fiz uma coisa muito importante. Às vezes a gente se apega ao detalhe antes e o agora e esquece que eu tenho que lembrar que é antes e é a contemporaneidade à luz do STF. E lá na tabelinha eu destaquei antes, de acordo com a decisão do STF, depois de acordo com a decisão do STF. Por quê? Porque se for uma banca maldosa, ela vai colocar que você explique esse caso aí do ilícito administrativo à luz do entendimento da quinta turma do STJ. E se você olhar a data do julgado e quem foi proferir o julgado, você tem que saber efetivamente, porque senão você vai errar a questão. Então, no nosso curso especificamente, nós temos os detalhes, nós temos o cuidado de passar para você não só o que você precisa saber, mas se você não souber aquele julgado, mas se você souber raciocinar, você acerta, você vai lembrar do nosso material. Então lá, antes era ilícito penal, agora é ilícito administrativo à luz do STF. Então você vai olhar para a questão já com uma maldade diferente. Você vai olhar para a questão não à luz de candidato. Você vai olhar pensando como examinador. E às vezes o pessoal olha o seguinte, eu vi um aluno falando, professora, não sei a diferença de descriminalizar, despenalizar e legalizar, deslegalizar. Na minha cabeça era tudo a mesma coisa. E eu fiquei com isso, eu fiquei pensando nisso e fui procurar os meus materiais. Tinha essa tabela, mas se esse aluno estava com essa dúvida, é porque o material dele não tinha. Então eu coloquei no comentário a diferença de despenalizar, descriminalizar e deslegalizar. E inclusive, na verdade, legalizar, né? Descriminalizar, despenalizar e legalizar. Legalizar, isso. Inclusive, uma coisa que a gente bate muito aqui para o pessoal de polícia é que todos os temas que vêm nos informativos, ele tem aquelas três ou quatro palavras que sempre são pegadinhas. Em relação a drogas, as três palavras são essas aqui, que a professora Rayana fez referência. Descriminalizar, despenalizar e legalizar. Não basta só você estudar o informativo, você precisa estar atento no significado de cada uma dessas expressões. Isso aqui é um exemplo da lei de drogas. Mas tudo, responsabilidade civil do Estado, tem aquelas palavrinhas. Lançamento de tributos, tem aquelas palavrinhas. Direito de greve, que é uma coisa que cai demais em prova discursiva de polícia. Tem aquelas palavrinhas. Então, assim, a cada ciclo de tema dentro dos informativos, além de você, depois que estuda, ter que fazer esse comparativo do antes e depois, é muito importante fazer isso que a professora Rayana disse. Você saber quais são aquelas palavras-chave que podem ser usadas contra você na prova como pegadinha. Porque se você conhece as palavras-chave, você já dificulta a queda, né, Ray? Exatamente. Então, se você sabe, inclusive, relacionar a interdisciplinariedade, cuidado, o FGV ama a interdisciplinariedade. E lá eu tenho falando que antes era ilícito penal e agora ilícito administrativo, eu tenho mais de uma área de atuação. Antigamente a gente falava muito, ah, direito penal, direito tá no chatinho, ramo do direito público, ramo do direito privado. Gente, esqueçam isso. Isso não existe mais, não. O que existe hoje é a interdisciplinariedade. Então, eu falo num julgado da lei de drogas, mas eu tô falando de ilícito administrativo. Eu tô olhando ali pra outro tipo de sanção. Então, a gente tem o preceito primário, tem o preceito secundário, mas a gente tem que levar em consideração o que é que os tribunais superiores, eles estão julgando, o que é que eles estão decidindo. Outra coisa que é muito importante pra que vocês criem um raciocínio é o seguinte. Quando o Código Penal, ele foi editado, ele foi feito, ele foi feito à luz de uma realidade social. Hoje, nós temos outra realidade social. Então, os julgados e os crimes que estão em evidência e que são colocados à luz do ordenamento jurídico são aqueles crimes que estão repercutindo na atualidade. Vocês que estão aí, eu vou fazer até uma pergunta. Quem é que tem uma moeda na carteira? Eu duvido uma pessoa ter uma moeda na carteira hoje. Eu acho difícil, difícil você ter. Agora, quantas pessoas hoje não têm uma chave de Pix? Hoje, a gente fala muito de Bitcoin, hoje a gente fala muito de outros tipos de moeda. Antigamente, a gente não falava. Então, os julgados, eles eram relacionados a uma realidade social. E só sobe para os tribunais superiores, só está chegando lá no STF, eles estão decidindo isso especificamente. Por quê? Porque está chegando muita demanda nesse sentido. O crime hoje, ele está relacionado às... Ó, tem duas moedas. Olha, olha aí, já está aparecendo aí gente que tem moeda. Mas eu tenho certeza que vai ter mais gente com chave de Pix do que com moeda na carteira. Então, o que é que acontece? Lembrem-se, nós estamos olhando o julgado do jurisprudência à luz da nossa realidade social. FGV ama, ama isso. Ama. Quando era que lá, quando o Código Penal foi feito, em 1948, ninguém falava em estourar a caixa eletrônica? Nós tivemos alteração do Código Penal depois que esses crimes começaram a estourar realmente. A própria alteração, por exemplo, do furto eletrônico e do estelionato eletrônico, 155171, é por causa da pandemia, né? Por causa dos crimes que aconteceram na pandemia. Agora, deixa eu chamar a atenção de outro detalhe aqui, Raio. Vocês também vão perceber, quem fez o simulado e também quem vai fazer o nosso curso de informativo, vocês vão perceber que as bancas, isso é a cara do Sebrasp e da FGV. A IDECAM, que é a que eu acho quem vai fazer a prova do Ceará, embora a pressão esteja muito grande, mas a IDECAM tem um lobby gigante, enorme, fora do comum. A IDECAM também está tentando copiar a FGV, mas principalmente a FGV e Sebrasp. Eles fazem muito as chamadas questões sofistas ou falsas sofistas. O que é o sofismo lá na filosofia grega? É quando você parte de uma premissa lógica, mas a sua conclusão é estapafúrdia, ou quando sua conclusão é lógica, mas a premissa é estapafúrdia. Traduzindo, eles fazem aquele tipo de questão que eu chamo nas minhas aulas de questão Canto de Sereia, ela é criada para você ficar com a impressão que está tudo certo. Ela é uma questão criada para você dizer assim, bicho, isso aqui não tem como não estar certo, mas quando você vai para a jurisprudência você vê que ela está errada. Vou lhe dar um exemplo. Pega aí no seu simulado as questões sobre a Lei Maria da Penha, a 11.343. 11.340, desculpe, vá para a questão de número 4, a questão de número 4 das questões que versam sobre a Lei Maria da Penha. Eu vou ler a questão e você vai ver como fica com a impressão que ela está certa. É necessário a demonstração específica da subjulgação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a Organização Social Brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. Veja, a Organização Social Brasileira é essencialmente fundada num sistema de poder baseado no gênero. Eu, sei lá, há 30 anos atrás, quando o meu grande compadre e amigo, o professor André Carneiro, já era professor de História há uns 30 anos, eu aprendi com o professor André Carneiro, nas suas aulas maravilhosas, quer dizer, vê o tempo que faz isso, que a sociedade brasileira, segundo Gilberto Freire, o gênio de Apipulco, o grande mestre, ator de Casa Grande Cezala, é uma sociedade patriarcal, miscigenada e híbrida. Patriarcal porque ela foi fundada na ideia que o homem tudo pode e a mulher nada pode, miscigenada porque ela traz uma mistura muito grande do elemento branco, negro, mameluco, cafuso, seja na cor da pele, seja na fala, seja na comida. Nós, por exemplo, falamos, ah, eu quero assistir um filme, um movie comendo pipoca e guaraná. Cinema é uma criação dos irmãos Lumière francês. Pipoca e guaraná são palavras indígenas, pipoca é uma criação, nossa, meríngue. Então, assim, extremamente insigenado e híbrido, que a distância da Casa Grande da Cezala ficava a menos de 20 passos. Então, Carlos, pô, realmente, a sociedade brasileira é machista? É. Existe um domínio do gênero masculino? Existe. A questão está certa. Não. Você errou. Você caiu numa pegadinha. Você caiu num canto de sereia. Embora a estrutura da questão leve a pensar que está tudo certo, a questão começa errado à luz dos informativos. A questão diz, é necessária a demonstração específica da subjulgação feminina para se aplicar a Lei Maria da Penha. Não é. Isso era uma discussão muito forte que acabou por causa do posicionamento da quinta turma do STJ. A quinta turma do STJ, agora, no ano de 2024, no mês de março, no começo de março de 2024, ela trouxe em um dos seus informativos a seguinte orientação. A orientação mais condizente com o espírito da Lei Maria da Penha, no sentido que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas. Ou seja, não precisa demonstrar a subjulgação feminina. Não é necessário para que se traga as medidas protetivas da Lei Maria da Penha que você demonstre efetivamente que a mulher estava subjulgada pelo homem. Presume-se essa hipossuficiência da mulher. A questão foi feita para você dizer, porra, a sociedade brasileira é machista, a mulher é subjulgada, está certo. Não, não está. Porque a questão está lhe pedindo para dizer se é verdadeiro ou falso, que a aplicação da Maria da Penha depende de demonstração de que a mulher é subjulgada. E o que a QSTJ diz? Quinta turma, que não. A questão já é covarde. E se você não conhecer o julgado, a questão se torna praticamente impossível de ser feita por você. Não é isso, Raí? Exatamente. E a importância de conhecer os termos, as palavras-chave do julgado. Porque se essa julgada aí da subjulgação feminina, ela cai numa prova discursiva, estará no seu espelho. E se você não coloca exatamente o que a banca quer que você coloque no espelho, a sua pontuação ela vai destoar. Então, quanto mais completo for o seu estudo e você entender que você tem que deixar amarrado o estudo dos informativos, sabendo quais são as palavras-chave, entendendo as expressões. Às vezes é uma questão, a FGV, ela vem agora com alternativas imensas, do tamanho aí do julgado completo. Chega no final do julgado, você não lembra nem qual é o início, aí volta para ler. Quando volta para ler, fica naquele ciclo ali de tentar entender. É só você buscar as palavras-chave, só que se você tiver as palavras-chave do julgado na sua cabeça, quando você lê a questão, você não precisa perder tempo ali, caçando a resposta na questão. A resposta não vai estar, na maioria das vezes, na alternativa. A resposta, ela vai estar no jogo de palavras das alternativas específicas, das múltiplas da múltipla escolha. Então, ele bota o julgado ali e bota a subjugação, bota a vulnerabilidade direcionada ao que ele está falando na questão. Mas a resposta, ela vem o quê? Nos termos das alternativas. E às vezes ele bota o seguinte, coisas falando de Maria da Penha, quatro ou cinco alternativas para lhe deixar na dúvida relativa à Maria da Penha. Mas aquele julgado ali é sobre vulnerabilidade econômica e não psicológica e não social. Então, se você não souber o raciocínio ali daquele julgado, o que é que você vai fazer? Você vai ficar na dúvida. Ah, ele está falando de quê? Violência doméstica? Ah, ele está falando de lesão corporal do 129, parágrafo 9 do Código Penal? Ele está falando lá do artigo 18 da lei Maria da Penha, do que é que ele está falando? Se você não sabe o raciocínio facilitado, você fica em dúvida em todas as alternativas, porque à luz da legislação, todas as alternativas estão corretas. Mas qual é a mais correta? O que a jurisprudência está indicando, porque a questão enorme lá, o caso concreto, a FGV faz muito isso, bota casos concretos de uma página, de metade de uma página, para que você só olhe para a jurisprudência. Então, deixar os informativos amarrados hoje é essencial. Eu tenho amigos, que inclusive um grande amigo, um grande amigo meu, ele passou na primeira fase, ele começou a passar nas primeiras fases, em todas, com nota 80, com nota 90, e quando chegava nas segundas fases, ele não passava em nenhuma. E ele disse a mim, acho que ele está até aí, Cláudio. Cláudio, se você estiver aí, você fale. Ele veio conversar comigo e disse, amiga, vem cá, por que é que eu não estou passando nas provas subjetivas? Aí eu disse, por um raciocínio. Primeiro, você está decorando só o verbo de artigo, você não está raciocinando para fazer prova discursiva. Quando chega na hora de colocar o fundamento do entendimento na questão, você não sabe, porque você foi treinado para decorar questão, para decorar alternativa. Então, gente, isso é muito importante, principalmente pela baliza, pela condução da sua questão. Até porque, se você não está treinado no informativo, você falou aí do concurso, eu me lembro, porque eu acho que foi na Polícia Civil de Alagoas, do ano passado, caiu uma questão da Maria da Penha que dizia assim, que a violência contra o transexual atraía a incidência da Maria da Penha. Lembra dessa questão? Lembro, lembro. E muita gente errou essa questão, porque dizia assim, não, a Maria da Penha não é para homem, a Maria da Penha é só para mulher. Essa regra está certa, mas existe entendimento de informativo, entendimento jurisprudencial que diz que a Maria da Penha se aplica à vítima que seja transexual. Mas, Giovana, daqui está na lei, isso não está em canto nenhum da lei. Mas você tinha que saber. Se você não soubesse, você estava morto. E muita gente errou essa questão, justamente porque caiu no que você disse, decorou a lei seca, decorou os verbos da lei seca, decorou a questão, mulher, 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 mulher. Aí o que foi que a prova de Alagoas fez? Colocou transexual. Quando botou transexual, o cara errou. E um detalhe, tá, pessoal, é justamente, quando tem alguns pontos que você tem que saber quando se aplica e quando não se aplica uma lei com base na jurisprudência, e aí o que é que nós fazemos? Se você for adquirir o nosso produto desse estudo direcionado de informativos ao longo de oito semanas, um simulado igual a esse que nós fizemos hoje toda semana, com os informativos esquematizados para você ler, para você aprender, você vai ver que muitas vezes você vai se deparar no seu material com isso aqui, ó. Você vai se deparar com um resumo que a professora Rayana e a equipe dela faz de todos os informativos indicando quando se aplica ou não uma lei. Então, por exemplo, aqui nesse resumo tem violência praticada por filho contra mãe, aplica a Maria da Penha e o fundamento do HC. Neto contra avó, aplica a lei Maria da Penha e o fundamento que foi um agravo regimental no agravo em recurso especial. Todas as hipóteses que a jurisprudência já analisou de aplicação das leis, nós listamos para você, para facilitar o seu estudo. Ray, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Existe também no estudo do informativo a necessidade de você conhecer a carreira, né? Por exemplo, na PCPE caiu uma questão, me lembro, na Polícia Filho do Pernambuco, caiu uma questão sobre direito de greve de funcionário público. Estou lembra dessa questão? Eu acho que é a questão... Deve estar no teu simulado. E teve gente que disse assim, porra, eu nunca ouvi direito de greve em prova de delegado. Eu digo, é porque você não conhece a carreira, porque quem conhece a carreira sabe que isso cai. Conta essa história aí para a gente, por favor. Primeira coisa, o 144 da Constituição, ele deve ser decorado. Ele deve estar aí na sua parede, impresso e colocado com as alterações. É para isso que inventaram isso aqui, né? Por favor, Tinté, além de deixar uns recadinhos para o chefe, ele serve também para deixar umas coisas na parede. Minha gente, o que é que acontece? Hoje, quando a gente fala de carreiras de segurança pública, a gente fala de polícia penal, de guardas, polícia civil. Nós temos toda aquela estrutura do 144. Dentro desse contexto aí, todas as vezes que você vai fazer uma prova, você tem que vivenciar realmente aquela prova. Nós tivemos lá naquela época do Maranhão, aquela confusão que teve lá no presídio, quando a polícia quis efetivamente fazer a greve. Nós tivemos alteração no Código de Processo Civil, lá no artigo 165, em 2015. Nós tivemos alteração aí referente às guardas municipais e à polícia penal. E tudo isso deve ser vivenciado pelo candidato de carreira policial. Seja, não só para delegado, mas carreira policial no geral. Se você vai fazer polícia penal, segurança pública, você tem que saber os detalhes da carreira que você está estudando. Primeiro, por quê? Greve. Ah, professora, onde é que está a greve? Qual é a diferença da lei geral de greve para a greve do servidor público, para a greve do militar, do policial civil? Eu tenho que entender aí qual é o contexto que eu estou falando de greve. Eu tenho que entender qual é o contexto ali para a minha carreira. Além do que, greve cai muito no SEBRASP, não só em prova objetiva, despenca em prova subjetiva. E lá na PCPE, caiu nessa prova objetiva, em 2023, foi o tema de uma questão subjetiva também do SEBRASP e da FGV. Então, minha gente, você precisa saber, saber realmente o que é que a sua carreira vai demandar de você. Primeiro, o que é que as bancas querem? Elas querem cada vez mais candidatos especializados. Por isso que o corte está alto. Até para que você não seja um mero leitor de jurisprudência, né? Porque senão ia aparecer aquele cara bom de memória decorando tudo de jurisprudência. Você tem que saber até que parte do informativo estudar. Exatamente. E o que é que a banca olha? Se aquela pessoa, ela não sabe a carreira dela, fica por um ponto e errou a questão da própria carreira, no momento que vier uma situação de greve, o que é que aquela pessoa vai fazer? O que é que aquele delegado vai fazer? Ele vai saber ler à luz do 144, do 165, do Estatuto da Polícia Civil, ele vai sair correndo da delegacia e abandonar todo mundo. Aqui, nosso querido Andrei, delegado Andrei, professor do Juiz Ventinho, em uma sumidade. E aí, nos estudos e na docência também. Então, minha gente, acho que precisa vivenciar exatamente a carreira. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu material de greve, de greve... Se o PLGG autorizar, eu deixo o material de bônus aí, de greve. E aí, PLGG? Não, não está demais. Já foi coisa demais. Não, já foi coisa demais. Além do desconto que eu dei lá, que eu vou dar para o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, a gente ainda deu para quem comprou ou vai comprar o curso Delta Premium, esse material aqui está demais. Porque, olha, aqui para nós, é como o Andrei falou, assim, leva um tempo muito grande para você ver que nós fizemos um simulado gratuito, degustação, e os comentários têm 30 páginas. Você imagina que é um curso de oito semanas, você toda semana com o simulado, para você ao final das oito semanas, você está atualizado e saber efetivamente a jurisprudência dos últimos dois anos. É algo assim, tem que ser muito pensado. E outra, a gente está fazendo isso para a polícia. Ninguém está fazendo isso atirando para todo lado. Não é uma coletânea de jurisprudência. É um material de jurisprudência focado em quem quer fazer polícia. Delegado, agente, escrivão, polícia penal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Até quando tem questão que a banca praticamente copiou de outro concurso dela, a gente coloca. Porque isso acontece. Quem gosta muito de fazer isso é a FGV. A FGV tem maneira que pegar a questão de magistratura e adaptar e botar nas carreiras policiais. Até isso, o material indica para você. E, muitas vezes, você tem julgados que eles acabam sendo conflitantes. Então, a gente coloca a especificidade. Porque, se a pergunta for de acordo com o STF, é uma resposta. Se a pergunta for de acordo com o STJ, é outra resposta. Então, assim, pessoal. De novo. Eu estou muito feliz e muito honrado em poder estar trabalhando nesse projeto ao lado da professora Raiana e da equipe dela. Porque, como o Andrei falou aí, eu... Até o ano passado, eu ensinava os meus alunos a estudarem por informativo de uma forma que era mais roots. Porque não tinha todo esse trabalho, não tinha todo esse estudo. Não tinha todo esse material. Hoje, você tem a oportunidade, por um preço muito baixo, na verdade. Está menos de R$ 400 no site do Jus21. Você adquirir oito semanas seguidas de um treinamento por simulados, aonde você vai ter acesso a todos os informativos dos últimos dois anos. Dos últimos dois anos. E você, ao longo de oito semanas, dedicando uma hora de estudo por dia, ter um cronograma bonitinho, um plano para você preencher, você vai terminar metendo a mão na caixa dos peitos e dizendo pode vir. Pode vir a questão que for. Isso aqui, hoje, foi feito para quem vai fazer carreira policial, mas também serve para o pessoal de OAB que vai fazer penal. Então, para você meter a mão na caixa dos peitos e dizer pode vir o concurso de polícia que for. Pode vir o DECAM, pode vir o FGV, pode vir o SEBRASP, pode vir a banca que for. Eles não vão me derrubar com questões de jurisprudência. Hoje, pessoal, só saber a lei seca não resolve. Saber a lei seca é o primeiro ponto, mas você viu quem fez esse simulado, o tanto de questão que se você fosse com base na lei seca, você errava. Então, assim, não sei, depois. Vamos ver no grupo. Quando chegar no grupo, se o povo do grupo pedir, eu ver se eu deixo ou não, você dá isso aí. Galera, a gente já falou muito, a gente queria mostrar alguns exemplos e questões. O que é que eu vou fazer agora com a professora Rayana? Nós vamos encerrar a nossa live. Nós vamos lá para o grupo do WhatsApp, tá bom? Você que não entrou no grupo do WhatsApp ainda, tem o link aqui nos meus isters. E a professora Rayana vai mandar no grupo do WhatsApp agora o gabarito comentado, esse material completo aqui que está na minha mão, que ela me passou hoje, com todos os comentários para vocês entenderem. Isso é uma degustação. Isso é 1% do produto que nós lançamos hoje, que é o nosso produto de informativos. Professor, eu quero adquirir esse produto de informativos. Eu quero aprender jurisprudência. Eu quero ser capaz de fazer o que a professora Rayana fez, o que o senhor fez. Eu quero ser capaz de saber onde é que está o erro das questões com base na jurisprudência. Acesse o site do Jus21, jus21.com.br, e você vai ver esse produto de informativos em destaque. Agora, uma dica. No site, está 399,90. Eu vou agora no grupo do WhatsApp, depois que a Rayana mandar o gabarito, eu vou mandar um link que você vai conseguir comprar esse produto com desconto e dividir em oito vezes, sem juros. Vai ficar bem mais barato, você vai dividir em oito vezes, sem juros. E, de novo, quem tem curso ativo de Delta Premium, que é o nosso curso preparatório para delegado, que tem mentoria, aula, simulado e tudo, já ganha de graça esse material. Eu sempre digo, o melhor investimento que alguém pode fazer é comprar o Delta Premium. Porque a gente já deu tanto material a mais que já superou em muito o valor do curso. Eu dei meu curso de fundamentos de graça. Meu curso de fundamento é 699 reais. É o curso mais completo que eu tenho como isolado aqui no Jus21. Eu gravei sozinho o curso. Está o meu material, o material de Rayana, e só minhas aulas lá. E eu dei de graça para quem tem o Delta Premium. Então, se você tiver interesse também em adquirir o Delta Premium, vai lá para o grupo do WhatsApp, que eu também vou mandar o link. Ray, está contigo para encerrar. Minha gente, e só para dizer o seguinte a vocês. Lá no Delta também, nós temos mini simulados, legislação mapeada, fonte de questões, lei seca e jurisprudência, tudo em um curso só. Você não precisa encontrar mais nada. Além dos pontos fundamentais, além das aulas e de tudo que a gente disponibiliza. calendário de mesa já está lá, calendário de metas já está lá. Então, assim, gente, tudo o que você precisa para o seu estudo já está consolidado dentro da memoria Delta Plus. A gente estava fazendo essa conta, Ray, porque, por exemplo, ontem e hoje, os alunos lá no grupo conseguem comprar o Delta Premium por 1.699. Aí, quando foi hoje, eu já estava fazendo uma conta com a Rayana. O meu curso de fundamentos de direito penal, 699. mais esse curso aqui que a gente está dando de informativos, 399, 400, 1.100, já vai 1.100. O curso de lei seca, mais 400, 1.500, mais os planes, 400, 1.900. A gente já deu, para quem adquiriu o Delta Premium, mais de 2.500 reais de produto adicional a mais. Então, assim, o melhor investimento que quem está estudando para a polícia pode fazer é adquirir o Delta Premium. Até hoje, lá no grupo do WhatsApp, você vai conseguir receber um link e comprar esse Delta Premium por 1.699. E já recebe automaticamente tudo isso que já foi disponibilizado para quem é nosso aluno. E quem quiser... O que vem a mais ainda, né, professor? Disponibilizado, o Delta Plus recebe primeiro. Toda vida que a gente faz uma live, a gente inventa dar um negócio a mais. Então, daqui para o final do ano, essa conta está em 10 mil. Eu me lasquei completo, mas está valendo. Acho que faz parte, até porque nossa meta aqui no Juiz é que nos próximos concursos de polícia sempre tem um aluno do Juiz entre os cinco primeiros colocados. Eu tenho certeza que a gente vai ter. Galera, então é isso, né, Raiz? Vamos lá para o grupo do WhatsApp? Isso, pessoal. Venham conosco nessa nova realidade. Estamos aí querendo trazer para vocês, aparar todas as arestas, deixar tudo bem organizado na sua cabeça, não só para que você esteja preparado para passar em provas objetivas. Nós queremos que você entre para o Juiz 21 com a mentalidade de aprovado e saia do curso delegado de polícia, escrivão, agente, policial penal. Nós queremos que você entre com o curseiro e saia delegado, e saia aprovado. E venha até mesmo dar aula conosco, professor, venha integrar o corpo de docente do Juiz 21. Tem o caso do professor aqui, Renato Fássio, que é um dos grandes professores do Juiz 21. Ele foi meu aluno. Fássio... Eu também fui seu aluno mesmo, Jorge. André Carneiro, eu brinco dizendo que eu fui aluno dele. Ele foi meu aluno também. Mas, assim, é muito bom a gente ver o nível que os nossos alunos estão. Agora, olha, pessoal, eu sou muito franco, tá? Você quer vir para o Juiz 21? Venha para estudar. Não tem fórmula mágica aqui. Tem muito trabalho todo dia de gente preocupada com as nossas carreiras policiais aqui no Juiz 21. Beleza? Então, é isso. Valeu demais, Rai. Obrigado. A gente vai agora para o grupo do WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, queira adquirir esse custo informativo e não está no grupo do WhatsApp, fala comigo no direct e fala no direct do Juiz 21. A professora Rayana aqui vai responder o direct do Juiz 21 e a gente ajuda vocês na medida do possível. Boa noite, Rai. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Vamos lá para o grupo agora. Vamos. 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 Vamos.